Olá pessoal do Faturana Net, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente neste sábado 22 de junho, 1h35 da manhã para estar trazendo para o canal o sorteio que foi prometido no último vídeo sobre mineradoras de Dogecoin e também a plataforma que está concedendo 10 mil litoshes vou estar aí no vídeo também trazendo comprovativos de pagamento de ambas então vamos aqui ao site Comment Picker aqui está a URL, o link para o vídeo que foi publicado no canal vamos aqui clicar em Get YouTube Comments temos aqui 59 comentários únicos, já foi filtrado as pessoas que porventura eu tenho duplicado o comentário, vou clicar aqui em Start Bom, temos aqui o nosso primeiro ganhador eu vou estar copiando os comentários dos ganhadores serão quatro, esse aqui é o nosso primeiro ok tornamos aqui a Comment Picker vamos então fazer um novo Start aqui para o segundo ganhador GSA Crypto News é o segundo ganhador, vou estar aqui copiando opa, espera aí vamos aqui copiar novamente bom, eu acho que já está copiado vamos aqui colar não, 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 não está errado vamos deletar retornamos aqui ao vídeo, né para copiar novamente ok agora sim, né voltamos aqui ao bloco de notas vamos ao nosso terceiro sorteado Jonathan Santos vamos então copiar também essa informação, né tornamos aqui o bloco de notas e o último ganhador vou clicar aqui novamente em Start Abram Lincoln muito bem Abram Lincoln vou copiar vamos aqui colar, né então temos aí quatro ganhadores, tá Caio Rafael está aqui a carteira, beleza comentário Jonathan Santos GSA Crypto News e Abram Lincoln beleza são quatro ganhadores vou pegar aqui a minha calculadora são 2200 Dogecoins eu vou dividir aqui para quatro são 550 Dogecoins para cada eu vou fazer aqui o depósito, tá para o vídeo não ficar muito longo já retorno o vídeo novamente com o comprovativo dos depósitos, ok ok pessoal retornando aqui ao vídeo, né com os comprovativos dos depósitos vamos nas carteiras dos sorteados, né temos aqui a carteira do Caio Rafael final EBT final EBT aqui, né mostra aqui mais abaixo 550 Dogecoins recebidos pelo Caio GSA Crypto News tem aqui a carteira do rapaz, né EH vamos aqui a outra hash EH 550 Dogecoins também pagos Jonathan Santos sua carteira aqui com final 89 a hash correspondente a sua carteira está aqui, tá 89 também pago os 550 Dogecoins e por fim Abram Lincoln com final aqui DE3, né e a sua hash também aqui conforme combinado 550 Dogecoins também pagos corretamente aqui pelo faturando na net, né beleza então vamos aqui aos comprovativos também de pagamentos das hypes que foram apresentadas neste vídeo, né Litex eu recebi aqui corretamente os dois depósitos tanto o gratuito de 10 mil litores aí fechou com 12 mil e 200 litores vou estar mostrando aqui o comprovativo e também temos aqui pagamento do meu depósito de 1 milhão 150 mil litores né deu aí cerca de 1 milhão 403 mil litores mais o lucro obtido com o investimento a plataforma a plataforma paga 22% de lucro em 24 horas então vamos estar aqui fazendo um novo depósito vou clicar aqui em select serão listadas várias opções eu vou fazer mais uma vez o depósito com Dogecoin vai ser gerada aqui uma carteira eu vou copiar essa carteira aqui para poder fazer um novo depósito a carteira foi copiada vou mostrar aqui para vocês o equivalente que eu vou depositar 500 Dogecoins vai dar 1 milhão 158 mil litores vou fazer a confirmação desse depósito e já retorno no vídeo com vocês ok pessoal retornando aqui ao vídeo com a confirmação de depósito em Dogecoin na Litex vamos aqui então fechar essa página vamos atualizar aqui a lista de depósitos encontro aqui com um novo depósito ativo de 1 milhão 150 mil 393 litores beleza e o novo Profit é idêntico ao anterior vamos ver aí se Litex vai nos pagar mais esta rodada de 22% de lucro ok aproveitamos aqui também o vídeo para falar sobre Doge Elegant essa hype foi apresentada no canal também tem aqui 65 Dogecoins para poder fazer saque então vamos conforme eu expliquei no vídeo anterior é necessário você estar fazendo saques com regularidade aqui dentro desta plataforma em função dos problemas com este administrador com o administrador de Doge Elegant que é mesmo de Dogecar e de outras Hypes que apresentam certos problemas mas enfim a plataforma está pagando corretamente fiz a solicitação de saque de 65 Dogecoins está aqui a hash Doge Elegant está pagando de maneira instantânea outra plataforma simuladora de mineração que também está pagando corretamente eu fiz solicitação de saque no último vídeo de 7 dólares e 17 centavos já está aqui com o status ok vou mostrar aqui no vídeo para vocês o comprovativo na payer de Luxmine que segue pagando também sem qualquer tipo de problema beleza no máximo vou deixar aí os links mais abaixo das simuladoras aqui apresentadas e de outras simuladoras de mineração de Dogecoin e de outras criptos lembrando sempre gente que Luxmine Doge Elegant e Litex são Hypes qualquer tipo de investimento em Hypes envolve risco pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar portanto pessoal nunca jamais invista aquele montante que for fazer falta eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu Tchau Tchau